A organização que aglutina os jovens, as mulheres, os negros, aqueles que ficaram por muito tempo excluídos nessa sociedade e que hoje, pela voz da Dilma Rousseff, pela voz do ex-presidente Lula, tem todos os direitos e se legitima para defender essa democracia. Hashtag não vai ter gol. Não vai ter gol.